Vem cá, vem cá, vem cá Ei, negão Qual foi, Brancel? Deixa eu ver um negócio aqui só para ver se tudo dá Que palhação deu essa? Calma, calma, negão, calma Deixa eu explicar para vocês É porque eu te vou andar perplexivamente boa Da gente passar 24 horas gemadas, eu e você Está ficando maluco, Brancel? Agora, sabe o que é o pior? É que eu fiz tudo ao contrário Ou seja, nós vamos estar assim E agora? Era para ser esse braço Não tem problema não Mas cadê a chave então para trocar o braço? Esse que é o problema, eu vou dar a chave para vocês não Vai esse aqui Porque você vai algemar o negão e ele vai se ferrar Você vai se ferrar também Aí tu pegou a chave e escondeu a chave Ah, a chave está comigo Bora dar a chave lá Não está comigo, vai pode trocar Olha na hora! Olha rapaz! É para doer mesmo, mas deixando de me empreender Está ficando maluco, Brancel? Quero ver vocês com o braço Mas a gente não se gosta, não fica apegado junto É mesmo, né? Então, fica aqui com a tua hora Dá um abraço É sério mesmo? Virou a ver como é que vai arranjar? Fora Sim, mas eu queria falar Que palhaçada da... E agora vamos dormir? Vai dormir em cima de mim, é? Eu vou dormir em cima de tu agora Não, agora vamos... Ali que eu quero fazer uma coisa Traga aqui, por favor Oxi Oxi, eu tenho 24 horas já mais de agora, meu bebê Aí você vem com essa sua amassada de 24 horas Vinte e 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 vinte Eita.. Pegaçada. Calma, calma. Aí dói 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 Já faz para você que dói essas coisas Corta o vídeo lá Corta o vídeo na hora negão Que doido, Bromquero Vai ser moleza já é 10 horas da manhã, vai ser moleza para passar o resto do dia porra de alfrego vamo vim cá vim cá vim cá não mas eu quero fazer xixi rapaz deixa ai mano, vou verão vai 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 xixi xixi ei legal, vai ser irmão, você ta com vergonha de mim rapaz eu gosto de ver a rola do outro lado vai 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 eita branqueiro legal, eu não consigo, porque a uma mão ta no celular e a outra ta na algema tem como você levantar aqui para mim as calças? não, vai ficar querendo mijar agora então, vou acarar aqui para mim vambu creio calma, calma Netão coisa aqui para mim rapaz xixi xixi cara doido vambu creio ta brincando rapaz vai deixar a porta aberta? vai deixar a porta aberta e agora to virando empregado seu agora? voaudido mamane passado tu quer deitar tu quer o que? Mas eu não tô com sono Não, vamos dormir Vamos dormir, vamos dormir Você tá ligado que a gente tem que comprar as coisas pro vídeo Do, 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 da rede social Ah, tá doendo É pra doer mesmo Não mandei você com brincadeira Não, mas é porque o nosso coisa Arruma isso aqui Arruma isso É, foi um negócio aí que eu fiz Aí precisava dar essa algema aí Eu tinha Bora deitar agora Só que aí, não, é melhor a gente ir no mercado Logo, rapaz, primeiro Não, depois vai, eu não quero ir em primeiro lugar Mas eu não quero dormir não, rapaz Deita, deita Quer tomar um pouquinho de uísque? Hã? Quer tomar uísque? Eu não bebo Ah, negão, mas eu vou ficar nesse Como é que nós vamos dormir assim? Tem que dormir com o braço assim, agora eu não mandei De mãos dadas Ah, negão Negão é bruto, cê sabe Olha só É, a gente vai dormir e aí daqui a pouco a gente volta Como é que nós fiz? Dormi dois anos numa cama Não vai ter nada não, né? É, mas nós é irmão Aí nós vamos dormir e aí daqui a pouco quando eu for pro mercado Eu ligo de novo a cama pra ele ser, né? Pode ser, homem Ah, não, negão, mas dormir tão perdido Pode gravar isso, homem, oxe Rapaz, como é que ela consegue dormir assim, meu amor? Negão, me zenga, rapaz Ai, branquinha, minha mão Não, calma Calma, negão Calma, negão Rapaz, pra que tanto estresse? Bora no mercado com o João Rapaz, o que é no mercado? Comprar um negócio Um vídeo? É, pra um vídeo É, isso Bora, que eu tô com fome Negão tá faminto, morrendo de fome Não, negão, mas por que tu não passa? Ai, rapaz, vai quebrar meu braço Vai quebrar o braço dele Ai, rapaz Você é menininha? Oxe Bora Oxe Rapaz, negão, deixa de ser bruto Ai, negão bruto Bora, fala, fala, fala Negão bruto Negão bruto Mais perto Negão bruto Gosta assim, homem Tu vai Rapaz, rapaz Tá achando ruim o que, Braceli? Não, tô achando ruim não Tô achando é bom Olha minha negona Cadê? Sima ela, sima ela Não, negão, rapaz A única forma de andar Pra que ela não faça fazer Vamos agora no mercado Comprar umas coisas, né, negão? Aham, vamos comer Vamos comer o que mesmo? Picanha, carne de jegue O que mais? Carne de cavalo, rapaz Rapaz Rapaz, é muito ruim andar assim, negão Eu tenho segurança particular E um Uber particular Pode entrar Deu pé, tá cheio Graças a Deus Agora o negão foi bonito O pior é que vocês botaram lá mão errada, né Foi muita burrice Traga chave pra dar a troca mão Traga chave pra dar a troca mão Não, esse branqueiro é burro demais, homem Eu não dou Oxi Filma sem boné não, branqueiro Tu é burro, hein Muito feio, muito lindo Vazou, negão Carlos Ei, rapaz, isso aí vai Cheguei com o branqueiro aqui no mercado Ele já me trouxe pra uma sessão aqui de flor Ô negão, mas é porque eu amo flores E tem muitas coisas incomuns entre nós Não, amor, quero é que Vai pra onde, branqueiro? Tá doida? Ah, não tem como correr Não tem como correr Eu tô gemado É porque nós só Cara Tava pensando que nós só é preso na cadeia Olha o cara pensando que nós é preso na cadeia Olha o cara pensando que nós é preso na cadeia O preço vai me escondir já Falei, cara O branqueiro do tratamento Tava me trazendo, tava me trazendo Flores O nosso cara nos abandonou num momento mais Na hora que ficou ruim a situação Falei, vai embora Vendo aí, ó As amizades que o negão tem Isso aí, negão Nunca viu o negão no mercado, não? Foi algemado? Oxi Ô, parceiro Ô, negão, tu não vai comprar as rosas não Vamos atrás da carne, menino Ô, quero é comprar as carnes Que diabo de rosa Quero comprar carne de cavalo Uma ali, 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 ali Ali, não, deixa ele puxar, homem Deixa ele puxar Ô, nunca viu o negão no mercado, não? Foi? Hum Não gostei disso, não Tô ficando estressadinho já Não gosto de ninguém perto de mim Vou dar umas rosas, rapaz Umas flores pra nós botar Você quer qual? Rosas, rosas Rosas, rosas? É, rosas, rosas Que não pode ser girar sol, não? Não, rosas, rosas Eita, branquelo, burro Não, 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 sai, sai Vou destruir essa aí, rosas Tu vinha, ó Vamos ali atrás das carnes Deixa ele me puxar, branquelo Que meu braço tá doendo, homem Ai, meu, tá bem, tá? Brancelo X9, cabueta Cadê? Brancelo, não dá pra filmar direito, não Deixa eu ver Vai pegar isso aí mesmo? Isso Vai ter que se escalar Branquelo, branquelo Não tô gostando dessas coisas, não Aqui, ó A gente veio pro mercado Tentar comprar carne de cavalo Ali, 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 ali Vou acabar esse vídeo aqui, galera Gostou da encrochada, branquelo? Negão, rapaz Tu encostou o negãozinho em mim Foi, olha Adorei Calma, negão Você não leva nada no humor Você leva tudo na agressividade, rapaz Eu sou bruto Negão bruto Bora jogar uma bolinha Laga pra mim Calma, negão Negão, rapaz Negão Diga, amigo A gente tem que comprar umas coisas Pra quando a gente Ai, negão Dói, rapaz Tá muito apertado Quando a gente Comprar uma casa nova Que mora só nós dois Cadeiras Cadeiras, né? Vamos ver o voo Isso também Vamos Eu sou a sua giratória agora Rapaz, negão Senta aí, vai, branquelo Como é que eu vou sentar assim? Senta logo Senta assim Boa Vamos levar? Não, vamos ali Dormir, né, branquelo? É, negão Mas não vamos dormir com isso aqui, velho O dia todinho Aí tu não vai tirar, não A quedaçada Não, negão Mas é bom Que aí a gente se acostuma A se apregar Os uns com o outro Que é uma azulzinha, é? O que é isso, branquelo? É teu, é? E o que é isso? Ah, negão Isso aí é um remédio pra tosse Negão Vamos dormir, velho Vamos pedir a nossa empresária A chavinha que eu não aguento mais, não Eu botei errado Não era pra ser assim Era pra ser assim Aí era melhor de nós andar Aí fica branquelo burro Bora dormir, amor Tô com sono também E agora? Não vou dormir com o assim não, amor Não, negão Não, negão o que? Mas é bom que Do jeito que tá aqui, nós dorme assim, ó Ih, fresca Não, sai de perto Nós dorme assim, negão Aí, assim, rapaz Não, vou dormir Vem, vem, vem Tu é duido, velho Calma, nem tem mais repara Ah, que Deus ovo E não apaga a luz nada, negão Vamos lá apagar Como é que eu vou, rapaz? Vamos lá apagar Só hoje Nós é um só Se eu for fazer uma coisa Você tem que ir junto Se você for fazer uma Eu tenho que ir junto, rapaz Eu não vou Já cansei já de ser seu amigo Como é que você é meu amigo Que faz um negócio desse? Dá pra quebrar meu pulso? Bora, tênis Ai, ai, ai Não quero Agora você vai ganhar o seu Não, negão Deixa eu ter agressividade, rapaz Bora dormir E parar o vídeo, não? Não pede pra galera Deixar o like com o vídeo? Galera, deixa o like aí Agora vamos só acordar amanhã E quando for amanhã A gente filma de novo pra vocês Tirando a coisa, né? Deixa o like Comenta muito E o quê? E é isso Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal De games Também Se inscreve no canal